Ainda falando de Capitólio, o capitolino Sidney Vicente dos Santos, que foi candidato a vereador pelo Republicanos e não foi eleito, entrou com uma ação de investigação judicial eleitoral, por meio dos advogados Luciano Augusto de Oliveira Lopes, Rafael Buscácio Neto e Paulo Henrique de Araújo, contra os candidatos a vereador que concorreram pelo PP, Partido Progressista de Capitólio. Sidney alega na ação a suspeita de fraude à cota de gênero nas eleições deste ano por parte do Partido Progressista. Segundo ele, a candidata Daniela Thaís Soares da Rocha é apontada como envolvida em uma possível fraude, uma vez que a candidatura dela apresenta elementos que configuram a tentativa de burlar o percentual mínimo de candidaturas femininas. Abre aspas, inicialmente destaca-se que a candidata Daniela obteve apenas cinco votos nas eleições municipais, o que por si só já levanta suspeitas sobre a efetividade de sua candidatura. A votação inexpressiva é um dos elementos que, conforme a súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral, pode indicar a existência de fraude à cota de gênero. Fecha aspas, contestou Sidney. Bem, ainda segundo o autor da ação, abre aspas, esse fato sugere que a candidatura de Daniela pode ter sido lançada apenas para cumprir formalmente a exigência legal, sem a real intenção de disputar a eleição de maneira competitiva. Abre aspas, verifica-se que a candidata não realizou atos efetivos de campanha em seu favor. Não há registros de comícios, distribuição de material de propaganda ou qualquer outra atividade que demonstre um esforço concreto para angariar votos. Fecha aspas, destaca o autor na ação. Sidney aponta que, abre aspas, Bem, diante do exposto, Sidney Vicente dos Santos pede à Justiça Eleitoral que não diplome o candidato eleito José Cirlei Ávila e os candidatos suplentes possíveis de serem diplomados porque foram beneficiados pela fraude na origem, bem como para tornar inelegível a candidata fictícia Daniela Thaís Soares da Rocha e o presidente do PP e o responsável pelo partido e pela chapa proporcional Evandro Alves da Silva, considerando nulos todos os votos atribuídos ao PP de Capitólio com um novo cálculo do quociente eleitoral e também partidário. O Diretório Municipal do PP de Capitólio enviou nota ao Jornal da Onda, abre aspas, O Diretório Municipal do PP tomou conhecimento da falaciosa e desastrosa ação promovida por aqueles que foram incompetentes em obter vitória no voto e buscam agora socorro no judiciário. Todos os fatos já foram encaminhados ao setor jurídico do partido que está promovendo as devidas medidas cabíveis. Bem, o PP disse ainda que é possível afirmar que a pretensão é desprovida de fundamento. Todos os candidatos da agremiação foram para o embate eleitoral, apresentaram-se para a população, tendo alguns obtido êxito, outros nem tanto. Entretanto, todos os candidatos apresentaram propostas sérias e reais, sem tentar ludibriar o eleitor e isto ficará ainda mais demonstrado nesta ação. Fecha aspas. Oito horas e cinquenta e seis minutos. Em outra ação, o mesmo candidato a vereador, Sidney Vicente dos Santos, que não foi eleito, apresentou outro pedido de investigação judicial eleitoral. Desta vez, contra a chapa dos dez candidatos a vereador pelo PSD, Partido Social Democrático. O objetivo, segundo a ação, é de apurar a ocorrência de fraude à cota de gênero, para apurar a existência de votação zerada ou inexpressiva, prestação de conta zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante e também ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção de candidatura de terceiro. Bem, nesta ação, Sidney Vicente dos Santos questiona a candidatura da candidata Kênia Beatriz Mangia de Paula, do PSD. Ela é apontada como envolvida em uma possível fraude, uma vez que sua candidatura apresenta elementos que configuram a tentativa de burlar o percentual mínimo de candidaturas femininas. De acordo com Sidney, abre aspas, a candidata obteve apenas dois votos nas eleições municipais, o que por si só já levanta suspeitas sobre a efetividade de sua candidatura, posto que, referida à votação, é indubitavelmente inexpressiva, como demanda o item 1 da Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral, fecha aspas. Bem, segundo o pedido de investigação, abre aspas, esse fato sugere que a candidatura de Kênia pode ter sido lançada apenas para cumprir formalmente a exigência legal sem a real intenção de disputar o pleito de maneira competitiva, fecha aspas. O autor da ação ressalta ainda que, abre aspas, a candidata não realizou atos efetivos de campanha em seu favor. Não há registros de comícios, distribuição de material de propaganda ou qualquer outra atividade que demonstre um esforço concreto para angariar votos, fecha aspas. Sidney apresentou registro de conversa em um grupo de WhatsApp. Segundo ele, abre aspas, A própria candidata afirma que seu foco seria a eleição do vereador Gabriel, presidente do PSD, em Capitólio, e que a candidata não se propôs a concorrer a uma vaga como vereadora, mas sim se propôs apenas a colocar seu nome à disposição da chapa como mera figurante de candidatura fictícia. Assim sendo, esse print é uma evidência clara de que Kenia Manja não tinha a intenção de promover sua própria candidatura, mas sim de apoiar outro candidato. Tal comportamento é incompatível com a finalidade das cotas de gênero que visam aumentar a participação feminina na política, fecha aspas. Na ação, Sidney Vicente dos Santos pede à Justiça Eleitoral que reconheça a fraude e o abuso de poder, para assim tornar inelegíveis os responsáveis pela fraude. No caso, o presidente do partido e candidato reeleito, Gabriel Sansone da Mata, e Kenia Beatriz Manja de Paula, ao qual anuiu com o processo de fraude, bem como desconstituir os diplomas outorgados aos candidatos eleitos e aos suplentes e via de consequência considerar nulos todos os votos atribuídos ao PSD de Capitólio com um novo cálculo do coeficiente eleitoral e partidário. Bem, por meio de nota, o presidente do PSD de Capitólio, o vereador reeleito Gabriel Sansone da Mata, em nome dos demais candidatos a vereador pelo PSD, ele disse, abre aspas, nossa assessoria jurídica está tomando conhecimento da ação e que, em momento oportuno, vamos nos pronunciar, fecha aspas. Bem, o Jornal da Onda não conseguiu contato com todos os citados aqui na reportagem e deixa aberto, caso haja interesse de manifestação, aqui no Jornal da Onda, o direito do contraditório.